Quem venceu? Nós, é claro. De novo, então uma medalha pra cada um. Aí, seu Vadir, me dá um suquinho de laranja, eu tô morto de sério. Ah, pra mim também, por favor. Tá, vou providencial. Será que o seu namor já farou? Mas por quê? Ele não tá doente? Tá sim. Tio Romão, o seu namor não tá doente? É, o doutor Vinícius andou comentando aí qualquer coisa. Eu vi, eles disseram. Mas ele tá doente de quê? Parece que é qualquer coisa no coração, Zezinho. Prontinho, açúcar. Ué, e o Zezinho? Onde é que ele foi? Saio por aí correndo. E é isso? Hoje sim, eu lavei minha alma. Aí, você merece um beijo. Mas você não sabe como eu me violentei pra conseguir isso. O que que tá acontecendo aqui, ó? A segunda lua de mel, é? É, o teu pai cobrou a consulta do nonô Corrêa. É verdade. Parabéns, pai. Eu nem acredito. Sabe, a vida toda eu insisti pra ele cobrar. Eu não engoli essa situação. Tava uma raiva. Ah, escuta aqui. O que que ele disse? Ele choramingou, né? Como sempre. Mas eu pagava, mas eu nunca paguei. Foi por quê? A situação tá preta. Diante de tanta discussão, o Gustavo resolveu pagar. Que sujeito mesquinho, meu Deus. Ai, mas é um cínico sem vergonha. Mas não toma jeito mesmo, hein? Bom, mas eu recebi. Era isso que você queria. Ai, mão de vaca, unha de fome. Oh, que desgraça, meu Deus do céu. Oi, filha. Mariana, teu pai cobrou a consulta do nonô Corrêa. É, mas quem pagou foi o Gustavo. Verdade, é? É, é verdade. Nonô Corrêa choramingou e o Gustavo pagou, né? Ela teve uma briga feia com o Tomás. É, o Tomás, ele falou mal do Gustavo. Disse que ele era um trapaceiro, um cínico, um vigarista. Disse que o Gustavo casou com a Elisa por interesse. Só pra conseguir o dinheiro do seu nonô. Ô, Mariana, você não acha que é tolice você brigar com o Tomás por causa de problemas dos outros, não? O Gustavo, ele é meu irmão. Dora Frazina! Dora Frazina! Dora Frazina! Dora Frazina! Dora Frazina! Dora Frazina! Ô, Zezinho, Zezinho, que bom que você veio, meu filho. Como é que cê tá? Eu tô bom, dona Frazina. Ai, a gente tava com uma saudade de você. Eu também, dona Frazina. Tava morrendo de saudade, né? E o seu nonô? Olha, Cezinha. Depois que cê foi embora, o seu nonô ficou doente. Eu achei ele caído lá no chão que nem morto. O homem teve um treco. Quase que ele bate com as botas. Mas e agora? Como é que ele tá? Mais ou menos, né? Ele quase não come. Passa o dia no quarto. Não quer jogar dominó. Não quer jogar buraco. Não quer nada. É de cortar o coração, viu, Cezinha? Imagina que... Ele nem briga mais comigo. que você quAPPha com a dor daição. Então aqui entrei, ья? Eu acho que... Não estou, cara... Amém. Amém. Veio... me visitar. Eu não vou mais morar no Rio. Não? Eu vou morar com o senhor, sanão.